Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra falar hoje sobre o Enem 2020, certo? Lembrando que até o momento não há nada oficialmente decretado pelo Ministério da Educação a respeito do cancelamento ou não desse exame, tá bom? Então vamos continuar no foco, se vocês já estão organizados, se você tá estudando em casa, continua o teu estudo, continua fazendo as coisas que você vem fazendo, tá bom? Principalmente se mantendo informado, que é muito importante, vocês sabem que a escolha do tema do Enem, ele tem muito a ver com o que acontece na sociedade, que a gente sempre fala em sala de aula, tá certo? Então é muito importante que vocês continuem assistindo televisão, que vocês continuem escutando rádio, que vocês continuem vendo as notícias nos principais portais de comunicação de imprensa do Brasil, tá certo? Outra coisa, cuidado com as fake news, tá bom? Vai ser um tema da nossa próxima conversa sobre os temas, prováveis temas de Enem, tá certo? Então pesquisem sobre o tema em várias fontes, vários portais, tá ok? Não se fixem só em um, vejam várias opiniões, tá bom? Vamos lá. O tema escolhido pra gente falar, fazer esse nosso primeiro vídeo foi saúde mental. Por que a gente escolheu esse tema? Porque tem tudo a ver com os tempos muito agitados que a gente tem vivido, tá certo? Então a gente escolheu esse como sendo o nosso primeiro tema pra falar pra vocês um pouco aqui, pra gente fazer uma breve reflexão em cima do que a gente precisa apresentar se esse for o nosso tema do Enem 2020, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar a estrutura textual do dissertativo argumentativo. Qual é a nossa estrutura? É uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que a gente apresenta na introdução? A gente apresenta o tema. Se você vai falar sobre saúde mental, você vai mostrar pra aquela pessoa, olha, eu vou falar sobre isso. Lembrando sempre, certo gente? O teu processo de estrutura, de construção textual é individual, tá bom? Por isso que é importante você saber o mínimo sobre o tema que tá lá escrito. Ah, Érica, eu nunca vi nada sobre saúde mental. Gente, me desculpa, é impossível, tá? É um tema muito subjetivo que tem condição de você saber o mínimo, de você escrever o mínimo, mas a gente sabe que a gente não vai escrever o mínimo, a gente tem condição de escrever mais, certo? Mas muito mais embasado, porque vocês vão pesquisar sobre, tá bom? Após esse vídeo, assim eu espero. Tá ok? Então vamos lá. Voltando aqui, introdução, apresentação do tema, tá? Pra pessoa que tá lendo. Se eu vou falar sobre saúde mental, eu posso abordar saúde mental geral, ok? Mas a gente sabe que o nosso dissertativo argumentativo, ele precisa ser objetivo. Quanto mais objetivo, mais focado, melhor, tá bom? Então vamos lá. Desenvolvimento, geralmente a gente sugere o quê? Que você escreva o teu desenvolvimento e deixe ele ali em duas plataformas. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, porque aí você vai ter condição de explicitar melhor o teu tema. Você vai dar exemplos, é ali, é no desenvolvimento que você vai exemplificar o teu tema, tá certo? É no desenvolvimento que você vai contextualizar o tema, tá bom? É lá que você vai ter a oportunidade de trazer coisas da sua vida, certo? E colocar lá dentro. Vai ter, tem condição de botar um filme, um exemplo de um filme, uma frase de um pensador famoso ou não, certo? Uma coisa bem contextualizada, tá bom? É no desenvolvimento que você tem a condição de conquistar o teu leitor, beleza? E aí a gente vai pra conclusão. O que é que tem na conclusão, Érica? Gente, é a síntese de tudo que você falou, certo? Se você apresentou o teu tema, se você conversou sobre o seu tema no teu texto, você tem condição de lá no final, geralmente você mostra uma problemática. Você eleger um tema, você eleger um tema específico dentro dessa tema gigantesca aí que faz parte do teu tema geral, certo? É, como assim? Eu tô confuso. Vamos lá. Se o tema é saúde mental, a gente sabe que tem condição da gente escolher falar sobre várias coisas sobre saúde mental, certo? Então a gente tem condição de escolher, abordar quais tópicos, por exemplo, a gente tem condição de abordar as questões do suicídio, né? A gente tem como abordar outro tópico como mutilação, certo? A gente tem como abordar a questão da ansiedade também, que é, infelizmente, é uma coisa muito comum, é um sentimento muito comum que a gente tem vivido, né? Nesses dias muito rápidos, de muita agilidade, né? A sociedade está muito, muito ligeira com relação a tudo, tá bom? E aí a gente tem também condição, são só alguns tópicos que a gente pode abordar, percebe? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de muita coisa, o tema ele é muito abrangente. Então, o que eu fiz aqui foi só sugerir algumas coisas que vocês podem abordar na tua redação. Claro que existem outras N questões, certo? Então, você pode abordar também a questão do idoso, né? Com relação à saúde mental. Você pode abordar a questão das pessoas mais jovens, certo? Então, vai de acordo com o que você conseguir montar na tua cabeça, beleza? E aí a gente, pronto, beleza, coloquei aí, escolhi um tema, falei sobre esses aí, escolhi um tópico específico, certo? Beleza, discorreu sobre ele todinho ali, falou sobre ele, agora a gente vai pra... Apresentou o problema, né? Porque você vai falar sobre o problema. Qual é o problema da saúde mental atualmente, né? O que é que é saúde mental atualmente? Como? Como que as pessoas, como é que a sociedade tá vendo a saúde mental? É uma necessidade, não é? Certo? Então, precisamos olhar pra saúde mental, certo? Precisamos olhar pras pessoas que precisam dessa atenção, mas também nós precisamos falar sobre o profissional que cuida dessas pessoas, entendeu? Percebem? Então, traz o leitor pro teu lado, certo? Constrói a tua redação tocando na humanidade das pessoas, tá bom? Então, assim, se eu falei sobre a saúde mental na velhice, quem é que cuida dessas pessoas, né? Quem é que cuida dessas pessoas idosas? Como é que tá a saúde mental dessas pessoas idosas, certo? Quem são os profissionais responsáveis? São os psicólogos? São os psiquiatras? Entendem? Certo? Então, lá no finalzinho, se você apresentou toda uma problemática, se você escolheu falar sobre a saúde mental na idade avançada, ou então a saúde mental infantil do jovem, que sai, eu não sei, eu não sei o que é que você pode escolher, tá certo? Você tem que, apresentou um problema, certo? Identificou esse problema no teu texto, Então, na conclusão, você vai mostrar como que pode ser resolvido essa questão, tá certo? Então, é sempre isso, é levantar as questões durante o teu texto e no final você apontar ali as prováveis sugestões de como, como pode ser resolvido isso? Quem é que pode resolver isso? Certo? Deixando de lado a superficialidade. Quando a gente fala de conclusão, a gente fala de resolução de problema. Então, quem é que pode resolver esse problema? É o Estado. O Estado, ele sempre tá presente na maioria das vezes, nas conclusões. Certo? O Estado, ele pode cuidar como? Por exemplo, se for a questão da saúde mental, eu posso capacitar melhor, investir melhor no meu profissional que tá cuidando disso, certo? Eu posso trazer profissionais pra cuidar da saúde mental nas escolas, né? Eu posso fazer capacitações, enfim, tem uma gama enorme aí que você vai conseguir falar sobre se você pesquisar sobre, ok? Então, a gente, vamos lá, outra sugestão de intervenção pra resolução desse problema. A gente pode falar sobre a prática de exercícios, né? Como é importante as pessoas cuidarem da sua saúde mental através da prática de exercícios, certo? Vamos estimular a prática de exercícios? Porque a gente sabe que o corpo saudável, ele oxigena melhor o cérebro, né? Ele atrai boas práticas de vida, certo? Então, a prática de exercício é, sim, uma saída. Você pode falar sobre essa prática de exercício como intervenção pro teu tema, tá certo? Solução de problema. Beleza? E aí, todo mundo já sabe como apresentar isso, tá? Então, assim, também tem a boa prática das relações familiares, certo? Então, vai muito do teu, da tua bagagem, do que você traz pra acrescentar ali naquele tema. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo, gente, ele é terceira pessoa, certo? Terceira pessoa. Não vai se colocar, lógico, ah, mas eu vou colocar minha opinião sem me colocar, como assim? Gente, no artigo de opinião que é diferente, você pode se colocar, eu acho, eu acredito. No dissertativo argumentativo, não, certo? Não faça isso. Você pode sempre se colocar suas opiniões, mas na terceira pessoa do discurso. Então, acreditamos, acredita-se que, certo? Os estudos mostram que, beleza? Tudo bem até aí? Mas, gente, lembrando, só pra vocês relembrarem, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei uns autores aqui, interessantes, que eu acredito que sejam ideais pra vocês pesquisarem. Lógico que tem muita gente que fala sobre isso, tá certo, gente? Mas são autores que pessoalmente conheço por ler livros, já ter visto artigos e sempre assistir coisas relacionadas a eles, né? Eles falam muito sobre. Então, a gente tem o Mário Sérgio Cortella, tá bom? Tem muita coisa na internet sobre ele, inclusive artigos, tem entrevistas no YouTube que vocês podem assistir, tá? O Leandro Karnal, que é muito bom também, tá? O Leandro Karnal é fantástico. Vocês têm muita coisa no YouTube também sobre ele, tá? Ele é um pensador maravilhoso. Ele dá umas palestras incríveis sobre saúde mental, sobre a questão da sociedade em si, tá? A gente tem o Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, que é também fantástico, maravilhoso. Tem muita coisa boa, né, na internet sobre ele e falando sobre a saúde mental, tá bom? E a gente tem o Zygmunt Bauman, que é um cara, assim, igualmente importante, certo? Pesquisem sobre essas pessoas, pesquisem o material sobre elas com relação à saúde mental. Vocês vão ver muita coisa rica, muita coisa importante. Muita coisa que vai fazer com que vocês reflitam, tá bom? Beleza, a gente falou sobre escritores, sobre sociólogos, sobre psicólogos, sobre médicos que falam sobre isso. Agora, eu selecionei também dicas de filmes. Vocês têm o quê? A gente tem todos eles eu assisti, tá, gente? Se eu tô dando essas recomendações é porque eu realmente sei que eles são bacanas, são importantes, são legais pra vocês assistirem e lerem, tá? Os filmes. A gente tem Coringa, certo? O último Coringa que é com Joaquim Phoenix, né? É maravilhoso, é um filme muito denso, tá? É um filme muito que faz com que a gente reflita muito sobre as questões da saúde mental, de como as pessoas que têm algum problema mental, elas são tratadas na sociedade, tá bom? É um filme que você pode sim citar na sua redação, muito rico e que faz a gente refletir mesmo, que pega lá, lá no fundo mesmo, tá certo? Então, a gente tem A Garota Interrompida, que é com a Angelina Jolie e com a Winona Ryder, certo? É um filme também muito interessante que tem como protagonista mulheres, certo? Que falam sobre essa questão da saúde mental feminina, né? Que é muito interessante, temos reflexões muito, principalmente porque são mulheres jovens, tá? Então, é bem bacana, pode trazer algo, com certeza vai trazer alguma coisa interessante pra vocês, certo? A gente tem Bicho de Sete Cabeças, que é um filme brasileiro com o Rodrigo Santoro, né? A gente, eu escolhi esse filme porque eu assisti há muitos anos atrás, recentemente eu assisti novamente, é um filme que fala sobre como a sociedade lida também com as questões do jovem, né? Com as questões do jovem e tem a ver também com as drogas, né? É um filme muito denso, mas é muito bom e é brasileiro também, é produção brasileira, tá certo? O Rodrigo Santoro que é maravilhoso também, tá? E a gente tem, por último, Nise, o Coração da Loucura, que ele é com a Glória Pires, né? É sobre a vida da médica brasileira, né? Nise, ela é psiquiatra, um nome assim fortíssimo, ela revolucionou, certo? O cuidado com as pessoas dentro das casas que guardavam essas pessoas lá, né? Que cuidavam dessas pessoas, é uma abordagem, ela era uma médica psiquiatra, que revolucionou o tratamento dessas pessoas, né? Dentro dessas casas de cuidados, né? Os antigos, entre aspas, manicômios, tá certo? Então é muito bacana. E tem, por último, Cisne Negro, né? É um filme que você precisa, se você não assistir, você vai assistir pra entender, né? Eu precisei assistir umas três, quatro vezes pra poder fazer uma reflexão sobre, porque é um filme muito estranho, a priori, né? A princípio, a gente toma, assim, um certo choque quando a gente fica meio confuso. Eu falo por experiência própria, mas é um filme que deixa com que você reflita muito sobre as questões da mente humana, tá bom? E que você, com certeza, pode falar muito sobre a obsessão, certo? A obsessão pela dança, no caso, da protagonista, tá? Então, assim, são filmes que eu acredito que vocês podem assistir, tá? Devem assistir pra poder refletirem sobre essas questões da saúde mental que podem ser utilizados como exemplos se for o caso de ser tema do Enem. O nosso tema ser saúde mental do Enem desse ano. Tá ok? Então, assim, gente, só relembrando, tá? Continuem praticando, certo? Escrevam as redações de vocês. Se tiverem alguma dúvida, mandem que a gente tire essas dúvidas, tá certo? E escrevam. A escrita, ela é um processo individual. Ninguém nasce sabendo escrever. A gente aprende, certo? Então, o desenvolvimento da sua escrita, ela tem muito a ver com a tua disposição, tá certo? Então, continue escrevendo, certo? Já, já a gente vai estar junto em sala de aula novamente pra tirar as dúvidas presencialmente. Tá ok? Então, um grande abraço. Fiquem bem. Cuidem-se. E já, já a gente tá de volta em sala de aula. Tá bom? Não saia de casa. Tchau. Tchau. Tchau.